Já está disponível para consulta o lote multi exercício de restituição do imposto sobre a renda da pessoa física referente aos exercícios dos anos de 2008 a 2013. O crédito bancário para mais de 73 mil contribuintes será realizado no dia 15 de janeiro, um valor total de quase 160 milhões de reais. E para saber se teve a declaração liberada, é só acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146.